Em Brasília, hora de dançar, escala! Com toda modéstia que eu não tenho, sei que não preciso me apresentar, porque vocês já me conhecem. Carnaval, rock and roll, cerveja, maconha, gelinte, maquinim, piranha, zói, sou eu que dou pra vocês. É, tudo de bom que tem nesse mundo, sou eu que ofereço. Então por quê? Você não entrega sua alma pra mim. Dia 10 de agosto, vote 666 pra que sua vida vire um inferno do jeito que você gosta e do jeito que eu o gosto. Você me conhece, quer dizer, me conhece não, me sente. Eu criei o universo, os planetas, eu criei você e agora quero a eternidade para concluir o meu projeto. Dia 10 de agosto, vote 00 único. Vote em Deus. O universo acima de tudo e eu acima de todos. Glória a Deus! Glória a mim! Glória a Deus! 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 Rede Gênesis de televisão, cobertura do último debate Para a eleição de gestor do universo Eu estou aqui com o candidato Diabo Candidato, o candidato Deus Fez algumas acusações da sua campanha Dizendo que foi meio baixa, suja O que você tem a dizer sobre isso? Calúnia? Isso tudo é calúnia Sempre inventam essas difamações Contra mim? Eu sou uma pessoa Muito boa? Isso é pura Calúnia? Esse negócio de Deus escrever Certo por linha torta? Ah, meu irmão, isso não dá certo É calúnia, tudo isso que você falou Mas você falou o que mesmo? Não falei nada Rede Gênesis Televisão Um big band de formações para você Rede Gênesis Televisão Na cobertura do último debate Para o seu universo Eu estou aqui com o criador, com Deus Candidato Deus, candidato Diabo Diz que a sua popularidade caiu durante os últimos tempos Que o senhor não tem mais tantos seguidores O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu sou o maior criador de todos O tempo vai dizer Ele caiu do céu porque não prestava E o tempo vai mostrar quem realmente vai subir Profundo isso Rede Gênesis Televisão Um big band de formações para você Top de 5 segundos Boa noite Está começando aqui na rede Gênesis de televisão E a todas as suas... É, 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 é Que negócio é esse? É a mesma cor que eu? Que negócio é esse roupa? Oh... Não sei preconceito, hein? Está querendo se igualar a mim com a mesma cor? Ah, igualar não Não sei a modo Isso é inveja, hein? Ah, inveja? É, com essa capa aí Está parecendo o Batman neve E o que é esse santinho aí também? O outro Isso é até meu santinho É, você está querendo me imitar Pode trocar essa cor aí Sabe porra? Tudo bom Bora, bora, bora Eu troco Eu troco Tá bom Tá satisfeito? Fiquei até mais elegante aí Quente e boa noite Boa noite Estamos começando agora Aqui na rede Gênesis de televisão E todas as suas afiliadas pelo Universo O último debate De segundo turno para gestor do Universo Com os dois candidatos mais bem colocados no primeiro turno Debate que conta com a Mitsubisha Aquela TV de terra plana E o banco Satander Que garante 30% de juros na sua conta E a Taba e Vídeo Com 36 vezes no boleto Tenho aqui do meu lado esquerdo O candidato independente Já que no céu não é permitido partidos políticos nem políticos Deus Boa noite Senhora Marília Mendonça Gabriela Boa noite Eleitor amigo Minha mais bela criação No meu lado Direito De oposição ao governador do inferno Candidato pelo MDB O Diabo Boa noite Marília Mendonça Gabriela Que nome é esse cara? Mas tudo bem Boa noite Boa noite Eleitor amigo Só uma correção Eu não sou Do MDB Até porque MDB Todo mundo sabe Que não lança candidato Então Ele só participa de alianças E ele Está na minha Porque prometi ministérios E liderança Na base parlamentar Na verdade Eu nem sei de que partido eu sou Já passei por tantos que Até me perdi Correção sendo feita Começaremos o debate Com perguntas direcionadas Feitas de um candidato Ao outro Com temas Previamente Escolhidos O senhor tem 30 segundos Para perguntar Pois bem Boa noite Mais uma vez A todos Eu quero fazer Uma pergunta Rápida E direta Ao Deus Nas últimas eleições Me recordo muito bem E o eleitor também O senhor prometeu Que ia construir o universo Em 6 dias O prazo está terminando E até agora Nada Fora que saiu Na bíblia lá Na semana passada Uma matéria Contestando a forma Que foi Conduzida A licitação E acusações De superfaturamento O que o senhor Tem a dizer Sobre isso Candidato Deus O senhor tem 30 segundos Para a sua resposta Obrigado Primeiro Eu fico muito feliz Por finalmente Termos um debate Já que o candidato Diabo Sempre que marca-se Um debate Inventa alguma desculpa Está dodói Está com gripe Com furúnculo Na bunda Facada Até que fim Que apareceu Quanto à pergunta É evidente Que é Fantasiosa O senhor Inventa Muitas coisas E isso Com certeza Foi inventado A obra Transcorre De forma natural E será entregue No prazo No dia É marcado E eu tenho certeza Que vai ser Porque eu quero Descansar no domingo Tivemos alguns problemas Sim Evidente Que sim Toda obra Dessa magnitude Tem problemas Mas o importante É que ficará pronta No prazo E está ficando Uma obra Linda Segurança Ótimo tema O candidato De Chifrinho Sabe que passamos Por tempos difíceis Onde infelizmente A criminalidade Atinge altos índices Mas o meu governo Vem agindo com rigor Contra os criminosos Tanto que O nosso projeto Espírita Onde quem comete crimes Paga em uma outra vida Foi elogiado Pela ONU Então candidato Quais são os seus projetos Para a questão de segurança? Primeiro Eu acho Uma balela Isso é balela Um factóide Esse negócio Que tem que morrer E pagar na outra vida A desculpa Que as almas evoluem Meu irmão Quem evolui É Pokémon Escola de Samba E ó Sobre ó Carnaval Eu entendo muito bem Aí você me diz Seu projeto De segurança Fracassou Deus É Fracassou Tu quer que eu te fale? Olha só 100 anos De guerra Revolução Francesa Vietnã Duas Duas Guerras Mundiais Escravidão Com negros africanos Caça As bruxas Massacre De europeus Contra índios Na América Latina 7 a 1 Da Alemanha E agora O senhor Quer me dizer Que o seu projeto Foi elogiado Pela Rono Faça-me um favor O meu projeto O meu projeto É muito mais interessante É diferente Fez aqui Paga aqui É porrada em assassino É É pena de morte Tem nada que pagar em outra vida não Direitos humanos é o cacete Que mané direitos humanos Aqui ó É tiro Porrada E bomba Vocês podem ver Que o candidato Aqui Mostra total Despreparo no assunto Mostra até certa Irresponsabilidade Ao propagar O olho no olho E o dente por dente Todas as minhas almas Têm salvação E eu mostrei Várias vezes Ao longo da minha gestão Que sim Almas Têm salvação Seja nessa vida Ou na outra Agora O senhor O senhor sim Que faz esse discursinho Populista Demagogo Pra enganar os inocentes Mas todo mundo sabe Que é chefe de milícia Repilo Sim E tem uma milícia no inferno Onde comanda gás Gatunetes Transporte alternativo A ferro e fogo E quem não faz O que o senhor ordena É condenado a entrar No caldeirão Fervendo E com um tridente Espetando na bunda É isso? Repilo 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 E eu repilo Qualquer declaração De famatória Sobre minha pessoa Esse direito De resposta Tá O senhor tem mais Trinta segundos Na sua defesa Mais trinta segundos Por quê? Tá protegendo O caminhão aí? A senhora Por acaso É satanista? É? Aliás Eu acho que sim Porque a senhora Coloca nas suas canções Pra dor de cotovelo Pra cor nudo Né? Então ó Olha lá os dois Olha lá Olha lá os dois Olha lá É Eu sou agnóstica 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 é um covarde Rapaz É um ateu covarde Viu? Quer ser ateu Mas tem medinho Ui ui Tô com medinho Ui ui Eu não me assumo Seja mulher E assuma que tem lado Diabo Por favor Essas suas acusações São levianas Fiz E o senhor terá que responder No tribunal Porque eu vou lhe processar Vou lhe processar Por injúria Calúnia E difamação E acredite Acredite O senhor Terá muitos problemas Porque os melhores E maiores advogados Do mundo Estão comigo no inferno Que não estão Ainda vão chegar lá E ó Muitos juízes também Muitos juízes também Ó Não existe esse negócio De milícia no inferno Entendeu? Eu não cobro a mais Por nada Há punições lá Há punições lá Sim Há punições Punições sérias Não as que o senhor prega Como essa bobagem De pagar em outra vida Isso aqui virou Casa Bahia agora Que é pagar E ganho por outra vida Ah Faça-me um favor Criou um bando De desajustados Que fazem um monte De confusões E fica empurrando Com a barriga Empurrando com a barriga Pra pagar em outra vida Ha Lança logo Lança logo Um cartão Pra pagar em 36 vidas Lança logo Esse tal de Credibod O senhor O senhor lá da sua boca Antes de falar de coisas Que eu prego E dos meus filhos Ouviu? Tá pensando o que? Pra se meter na minha criação? Pra chamar meus moleques De desajustados? Que o senhor é um hipócrita E falastrão Ha Teu governo É desmoralizado E um monte de gente Até agora duvida Que tu exista Eu existo e sou amado Piora O senhor Que nem seu próprio lar É respeitado O que é que o senhor Está insinuando? Ai contenha-se Por favor Eu já pedi Ora Todo mundo sabe Que esses chifres Estão aí na sua cabeça Não é de nascência Isso aí foi coisa Que colocaram nela Repete se você for homem Ha Eu não sou homem Seu idiota Eu sou homem Sou mulher Sou animais Eu sou tudo e todo Ah sei lá o que você é Imagite que se você for alguma coisa Parado Mandei parar porra Ai calma tio Vou mandar essa bagaça aqui agora É pra isso que o senhor Quer liberar as armas Lúcifer Enfim Eu tenho a tréplica E a minha é bem simples Pelo menos Tento fazer alguma coisa Punir Nem que seja Em outra vida Piora o senhor Que pega os piores seres Da humanidade E lhes dá privo Que damarita a gente Tipo Adolf Hitler Gengis Khan Osama Bin Laden Mussolini Fidel Silas Malafaia Opa Esse tá comigo não Como não? Não Tá comigo não Pelo que eu sei Ele nem morreu Olha aqui Olha nesse documento aqui Tá dizendo A data do passamento E que o local que ele vai Nem foi definido ainda É mesmo né Mas bem que podíamos Antecipar isso Pra quê? Não Antecipar problema não Não Deixa ele lá embaixo Mesmo caçando passarinho É bom O candidato diabo agora Pergunta Sobre Alimentação Candidato Deus Seu projeto de alimentar Os seres vivos É um grande fracasso É aliás Mais um de sua gestão E o que pretende fazer Para acabar com isso Caso cometa uma loucura De me reeleger Mais uma vez O candidato diabo manipula E é típico dele É um manipulador Um aproveitador Que quer se aproveitar De mentes fracas Para Coopitação Meu projeto é maravilhoso É só olhar lá pra terra Por exemplo Tem uma gama infinita De frutos De legumes Tem rios Mares Todas as formas De alimentação A terra Dá de tudo É só plantar É só cultivar Eu sempre dei Todas as oportunidades Para os meus filhos Se alimentarem E viverem Saciados Durante toda a eternidade Mas você fala Muita bobagem Seu diabo Devia trabalhar Em programa de fofoca Ou então ser Comentário de futebol Sabia? Só melhora Ah, não disse Que seu discurso É torto É, mas tem o que falar O senhor Tem o dom da oratória Por isso Tanto esceguem sua palavra Mesmo sendo tão vazia Às vezes É O senhor pode até Ter tido boas intenções Mas de boas intenções O Ah, não A minha casa Tá assim, ó Tá cheia É O senhor é um excelente teórico Mas é um péssimo gestor Já que nunca tantos Passaram fome Como passam hoje É Que tem frutos Fica dizendo que tem rio A terra dá tudo E um é o A4 Mas todos os dias Milhares de pessoas Milhares De pessoas Morrem de fome Milhões de pessoas Pela rua Pedem comida E são completamente Ignorados A sua divisão É péssima Você estudou aonde? Humobral? Como pode? Enquanto alguns abastados Tem muito Muitos tem pouco E o senhor ainda vem me dizer Que o seu plano contra a fome É um sucesso? Faça-me um favor, né? Vê se aprende com o Betinho, cara Olha Eu fiz tudo certo Não tenho culpa Se as pessoas fazem Tudo errado Ah, tem sim Tem sim Foi o senhor que os criou Doutora Marília Ele está me interrompendo Ai, candidato Diabo Por favor, não faça mais isso Ai, 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 hein? Oh, desculpa A senhora está debochando de mim? A senhora não tem medo da minha ira? Ah, eu tenho medo é de boler Dois caras passando numa moto A pergunta agora é sobre Corrupção Do candidato Deus Senhor Chifru Como pretende acabar com a corrupção? Justo o senhor que abriga tantos corruptos em sua casa Que adoram dizer Que viveram a vida como o diabo gosta É curioso É curioso, candidato Deus Dizer que muitos que se transformaram em corruptos Foram para minha casa Se antes eles pregavam a sua palavra É, eu não tenho nada o que falar sobre corrupção Em cima de mim não cai Repito Não cai nenhuma acusação O senhor que tem que responder ainda sobre a criação do mundo Onde o projeto original Não será concluído Porque água e vida apenas na terra Quando no projeto original falava de todos os planetas E outra Que irresponsabilidade é essa De estar no projeto que o senhor tem o direito de mandar terremoto Ativar vulcões Provocar eras glaciais E lançar meteoros para destruir tudo Que coisa Que coisa é essa E assim é fazer a terra e parte do universo Mais gastos Ó Forma irresponsável de conduzir o dinheiro público Apenas para beneficiar um amigo seu Que eu sei que é teu amigo Dono de uma arca Que pegou propina dos bichos Para lhes proteger É um descalabrio Uma pantomima É uma vergonha Primeiro Essas pessoas que o senhor diz que pregavam a minha palavra Todos sabem que eram infiltrados seus Já que nunca uma pessoa que verdadeiramente pregou a minha palavra Falou os absurdos que esses senhores pregavam e pregam Eu nunca discriminei pessoas por sexo, raça, orientação sexual Eu nunca pedi dinheiro a ninguém Porém, esse discurso dessas pessoas, na verdade Tem tudo a ver com o seu E só usava meu nome por marketing Segundo Se está tudo no projeto original Tem nada de errado Agora Farei uma pergunta Sobre dois temas E os senhores respondem de forma direta Educação Papel de professor é ensinar tabuada Gramática Afluentes do Rio Amazonas Tabela periódica Aqueles que ensinam o aluno a pensar E respeitar o próximo Que não permite que o aluno aprenda a odiar A humilhar E a subjugar Prejudica o meu trabalho E o professor tem que ser imparcial Não pode ser assim Fora Deus Não sei se o senhor sabe Mas em escolas dão tal de kits gays Por aí, sabe agora Mamadeira de piroca E os professores ensinam aos alunos Que é normal que homossexuais do mesmo sexo abortem Que absurdo Eu não sabia que ele tinha chegado a esse ponto Espera, espera aí Espera aí, espera aí Isso está com cara de fake news Pare com essas coisas de espalhar mentiras, né? Isso é a sua cara, viu, sr. Tinhoso? Isso é a sua cara, seu canalha Eu lembro no grupo de zap Que tinha lá da criação do mundo Que você espalhou Que o facebook passaria a ser pago Lembra? Ah, sua vez, Deus Acho que meus valores estão meio esquecidos mesmo Os professores têm que passar esses valores Valores do amor, da compaixão Da fraternidade Mostrar a importância de acreditar em mim Ah, tá carente, tá carente, Deus Tá carente? Procura um psiquiatra Ah, sai pra beber Faz uma conta no Tinder Ai, criancinha, não tem nada a ver com a tua carença, não, cara É, eu tô carente, sim Até montei um perfil no Tinder Dei até um match na sua mãe Aquela demônia Olha como você faz da minha mãe que eu encho Essa tua cara celestial de porrada, viu? Contenham-se, por favor Estamos no anemissoras de TV ao vivo Pelo amor de Deus Olha ele, olha ele, pô Cultura Eu caguei pra cultura Eu também Cultura é coisa de vagabundo É, temos coisas mais importantes pra pensar do que cultura Com certeza Enfim, uma coisa que o Deus e o Diabo concordam Inclusive os atuais gestores aqui também concordam, né? Que cultura não é importante Mas enfim Vamos passar para um tema agora Um tema livre Onde cada um vai fazer uma pergunta Com um tema livre para o outro Por favor Candidato Deus Jacaré no seco anda Ai, Jesus No meu anda, sim E no seu, atola Olha só, senhora O que ele está fazendo Olha o nível das perguntas Que esse de olho junto está fazendo Ai, meu Deus Sua vez, Deus Me responda, por favor Quem? Te meteu É, batou na trave e entrou no tempo Ah, sim Mas que coisa mais feia Que coisa feia pra um ser Que considera o divino perguntar Mas você tem piadinha de 4 a 0, Deus Ah, acho melhor agora nós irmos Para as perguntas dos internautas O senhor não acha que o paraíso foi mal feito Adão tinha a mesma condição de comandar o paraíso Já que os homens são péssimos gestores É, mas tudo ia bem Até Eva comer a maçã Nossa, mas eu nunca tinha falado Para pensar que Deus era machista 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 Toma essa Machista Você é antiquado, Deus Está fora das tendências Sabe de nada Ah, inocente É feio ser machista Seu machista Você está coberta de razão, eleitora Ele é machista É Quem criou os Deus Mandamentos? Moisés Quem salvou os animais na arca? Moé Quem era o filho dele? Jesus Quem era a prostituta? Maria Madalena Os caras ilegais Os ferrabrais Eram homens É A quem era a mulher? Fique tranquila Que no meu governo As mulheres Terão direitos Iguais Os dos homens Ah, é E quem é a pessoa mais cultuada pelos cristãos? Maria Uma mulher A mãe do salvador Do mundo Era a mulher Claro, né? Quem que você queria que fosse? Hein? Quem que você queria que fosse a mãe dele? Pablo Vittar? Olhem só Fazendo discursinho contra machismo E se mostrando homofóbico Ah Não mete essa, né? Não mete essa, Deus Tu criou Adão e Eva Se achasse viadagem normal Tu teria criado Adão, Eva e Robert Val Também conhecido como tipo de estar Ha, ha Ah, não mete essa Vá pro inferno, quer dizer, pra minha casa Palhaçada Que Deus tenha piedade da sua alma infeliz Não Deus sou eu Desculpa Eu tenho piedade nenhuma Porra nenhuma Eu quero é mais que você se exploda, seu homofóbico Você sabe que todo homofóbico é enrustido, não sabe? Talvez se usasse o seu rabinho ridículo aí pra outras coisas fosse menos mau caráter Não pode liberar o seu Como que agora eu te pego na porrada Ai, pelo amor de Deus Cacete Tô lidando com duas crianças aqui agora Para com essa porra toda Pelo amor de Deus Iê, iê, infiel Essa velha fica porra redonda, não é possível É, eu tô me sentindo na bachada fluminense assim Ah Próxima pergunta, internauta Por favor Diabo, beleza? Então, diabão Cê vive reclamando aí de Deus Falando mal dele, né? Mas me explica aqui uma coisa Como é que você foi capaz de criar o operador de telemarketing? Fala pra mim Hã? Responde essa Tá rindo de que, ô, bobolhão? Sai dessa agora, otário Vem Zagueja não, viu? Responde que nem homem Ok Ok Foi um erro do nosso sistema Mas nós vamos estar avariando o que deu de errado Para estarmos criando seres tão desprezíveis E nós vamos prometer que em no máximo três dias Três dias Poderemos dar uma resposta um pouco convincente para esse problema Desculpa o transtorno Estamos trabalhando para melhor atender Que vergonha, né? Fome, guerra, discriminação, tragédias Tudo isso vai Ainda vai Mas ser acordado domingo Às oito da manhã Por operador de telemarketing Tentando te enfiar o plano telefônico pela goela É demais, né? Até pra você, né? Seu bezebu Errei O rei Assumo Errei Mas pelo menos fiz tudo dentro das leis É Eu criei licitações E infelizmente os operadores venceram E você que é lepotista Hã? Fala pra mim Que votou como Messias O seu filho Sem ao menos Fazer uma licitação É Pior Mandou o seu filho E deu tudo errado O pobre garoto Morreu Na cruz Inconformado Porque você Abandonou É Você abandonou E ainda vem com essa desculpinha De livre-arbítrio Livre-arbítrio é o cacete Isso é só desculpinha É Desculpinha pra tudo que dá errado pra você Livre-arbítrio É desculpa pra incompetência E você, Deus Você, candidato Deus Foi incompetente E olha como fala do meu filho Lava essa boca pra falar do meu menino E ainda fica prometendo que ele vai voltar Ah Se fosse ele Voltava porcaria nenhuma Pra salvar as lampanças da sua gestão Ah, não Se vira, neguinho No meu governo Quem vai resolver tudo sou eu Vou mandar filho meu pra cruz, não Você nunca terá governo Porque a nossa bandeira Nunca será vermelha O universo acima de tudo E eu acima de tudo Mas que slogan mais idiota, cara E ainda tem gente que gosta de votar nisso Enfim Graças a Deus E ao diabo também Chegamos ao final do nosso debate Vamos agora As considerações finais Eu sou eu primeiro Ai, cala a boca, porra Vai, diabo, fala logo Talvez você não largue esse negócio aí pra faca Quem que fala? Eleitor Amigo Você me conhece Não sou de ficar prometendo Quem gosta de prometer É o candidato ali, ó Em seus vários nomes Ficam lá Seus seguidores Ajoelhados Rezando Pra Maomé Ou em templos Meditando Para Buda Igrejas Para Deus Centros Para Oxalá Enfim Ele tem Vários nomes E só faz alguma coisa Para você Se você rezar Orar Meditar Seja o que for E mesmo assim É difícil É difícil demais Pra que dê A tal graça Tanto que Quando isso ocorre Chamam de milagre É Eu não Eu Sou legal Muito legal Eu sou parça, irmão Parça Vocês querem Isso? Eu dou Querem aquilo? Eu dou Querem festa? Eu dou Drogas? Eu dou Bebida? Eu dou Gelim, tequim, maquininha E puxa, tu tá zóio Eu dou Tá na mão Tudo que é legal e legal Porque ele Limpou em medo E diz Que é sacrilégio É comigo Em troca Só tem que assinar Pô, cara Um mísero Contrato Doando suas almas Para mim Um contrato simples Igual Aquele de plano de saúde Fácil O governo dele É confuso Fraco Tanto que no mundo De hoje Quem prevalece Uau É Vocês sucumbiram A mim E mesmo sem ser eleito Eu que estou No poder Sou uma espécie de Michel Temer Mas sou que o mais legal Me deem oficialmente O poder Me deem oficialmente O que vocês Já me dão há séculos Quando traíram Os ensinamentos dele E passaram A pensar E a pregar O meu Me elejam Para que eu possa fazer Da vida de vocês Oficialmente O inferno Como vocês Desde o início dos tempos Procuram que seja Muito obrigado E até a vitória Deus Bom Talvez O senhor O senhor Cramunhão Tenha razão É como eu sempre digo Como? Eu sempre preguei O amor A comunhão A compaixão O respeito Ao próximo Antes de qualquer coisa Eu e meu filho Que veio a esse mundo Para salvar os seus irmãos Mas eles Tomados pela cólera Pela maldade Pregaram em uma cruz Sempre quis Que a bondade Governasse E todos fossem tratados Iguais Como irmãos Mas eu falei Eu falei Alguma coisa Porque ninguém entendeu nada Deturparam minha palavra Mudaram o que eu digo Ao bel prazer Apenas para ter razão Por mesquinharia Por promissão Promovem guerras seculares Escravizam Escravizam Irmãos Praticam terrorismo Fazem as maiores Crueldades possíveis Apenas para ter razão Quando falam Em meu nome Fazem tudo O que eu não pedi E o que eu Não queria Errei Eu dar o livre arbítrio Posso ter errado Mas errei Porque um pai Sempre tem que confiar Em seus filhos Mas como acho Que não consegui Passar pra eles O que queria A importância De a nada Deu isso Por isso Para que possam Ser felizes Eu renuncio A minha candidatura Agora E sinceramente Eu estou velho Não tenho mais paciência Para lidar Com jovens mimados Arrogantes Como esses seres humanos Boa sorte com eles Amigo É todo teu Peraí 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 Deus Peraí Quero isso não Quero isso não Eu não quero cuidar Desse monte de psicopata Eu nasci pra ser oposição Quero isso não Deus Quero comandar nada não Cara Quero não Quero não Peraí porra Peraí porra Peraí Deus Peraí cara Peraí 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 só um pouquinho Para falar com você Bem Estamos encerrando Então agora O nosso último debate Antes das eleições Do segundo turno Para novo gestor do universo Fiquem agora Com a nova novela das oito Ai meu Deus do céu Tem que contar isso Para todo mundo Ai Senhor Nós somos responsáveis Pelas nossas escolhas Então pensem bem Antes de votar Rede Gênesis Um big bang De informação Tchau Eu não aguento mais eles não Cara O negócio é contigo agora Comigo não Já te falei Deus Eu sou oposição Eu não vou cuidar disso não Não conhece ninguém não Cara O que? Uma terceira pessoa? É Conhece alguém Ah Eu só confio numa pessoa Para isso Alô mãe É Estou precisando de você Não conhece ninguém Não conhece ninguém Me damn sure the pilot Washed his hands And sealed his face Pleased to meet you Hope you guessed my name